E aí galera, pessoal da internet, do Brasil e do mundo que acompanha nosso trabalho Muito bom estar de volta com vocês aqui E a gente fala às vezes muito bom estar de volta com vocês É que assim, como eu gravo os vídeos meio de uma vez, eu fico alguns dias sem fazer a gravação Então por mais que você me veja todo dia, eu me sinto um pouco distante de vocês todos os dias Ô coisa romântica Pessoal, eu venho aqui para falar de uma coisa que realmente me incomodou e me incomoda Principalmente vendo agora resultados pós-campanha eleitoral, pós-eleição Gente, a famosa selfie, aquela foto que o cara pega no celular e tira aquela coisa escrota Perdeu os limites do certo e errado Gente, você tirar uma foto de si mesmo, você publicar, você compartilhar tal, é uma coisa Você fazer alguma coisa que é proibida É outra completamente diferente Ah, você é proibido de levar celular, câmera, qualquer coisa para o local de votação O que que aconteceu? Um monte de animalzinho insano fez questão de tirar foto, né, na frente do local de votação Para publicar e achando que isso é bonito Pessoal, o que que tem de bonito em você fazer alguma coisa que você sabe que é proibido Simplesmente para dizer que fez Aí eu pergunto Onde é tal conceito de educação de certo e errado Se o animal faz questão de fazer uma coisa errada Que não agrega nada para ele Pelo puro e simples prazer de fazer alguma coisa que é proibida Onde que está a cabeça do ser humano? O que que aconteceu com aqueles critérios que a gente tanto fala De certo e errado Do que eu devo, do que eu não devo, do caráter, da ética e por aí vai Eu fiz porque é proibido Só Porque eu sei que não vai acontecer nada Porque eu sei que eu moro num país em que não tem lei Então eu tirei a minha fotinha lá Minha selfie na urna, aquela coisa toda Então eu não posso reclamar de quem faz coisas imensas e erradas Porque eu também fiz errado Gente, proibido é proibido O que é errado é errado E eu acho que não é nada bonito Você fazer alguma coisa errada E ainda achar que isso é a coisa mais linda do mundo Eu não sei se eu estou fora da época Se eu vivo num período errado Ou se o mundo está mesmo perdendo as rédeas da consciência Eu pergunto pra vocês, meus queridos espectadores Se eu estou no planeta errado Ou se tem gente com uns parafusos a menos Pra fazer uma coisa dessa E ainda achar a coisa mais linda do planeta E as nossas queridas autoridades Negligentes e escondidas Cadê vocês numa hora dessa? Gente Faça o que é certo Se você viu ali uma plaquinha proibido e tal Você tem a informação de que é proibido? Não faz A partir do momento que você se sujeita a fazer Você está se expondo O pessoal tirou essas fotos proibidas E ainda publicou Então se tiver alguma penalidade Uma sanção legal Você vai ser penalizado E ainda fez questão de mostrar Que você estava fazendo errado Gente, usa a tecnologia da forma certa Que você evita problemas Você evita comprometer a sua intimidade A sua privacidade E a sua tranquilidade Beleza? É isso daí Curte, comenta, compartilha Ajuda a gente a chegar cada vez mais longe Se aquilo lá de cima permite No próximo vídeo a gente se encontra Não fiquem tirando selfies proibidas Porque isso não é legal E não vai te levar nada Então, até lá